E lá vem pra esforçar, todo mundo já chegou e só você pode achegar E cheguei logo que eu estou te esperando, tem muita gente dançando, só eu não posso dançar Não vá dizer que você vai te ir de mim, comenta até ouvir, vamos deitar e rolar Não vá ligar para quem está observando, se pendure meu pescoço Que eu estou lhe segurando, com xixi no meu corpo, que eu estou lhe escutando, se alguém falar E me deu um beijo colado, queria ter eu me arrepiando Me arrepiando, me arrepiando, me deu um beijo colado, que eu já estou me arrepiando Me arrepiando, me arrepiando, me deu logo un'arempi, que eu já estou me arrepiando Me arrepiando, me arrepiando, me deu um beijo colado, que eu já estou me arrepiando Nina vem pra esforçar, todo mundo já chegou e só você pode achegar E cheguei logo que eu estou te esperando, tem muita gente dançando, só eu não posso dançar Não vá dizer que você vai te ir de mim, comenta até ouvir, vamos deitar e rolar Não valeu para ele estar observando o futuro E o meu preço Deus, que eu to lhe segurando E com Ch��uliz escutando, se alguém falar Corangando me dê um beijo colado Já to me arrepiando Já to me arrepiando Me der logo queridinha que eu já to me arrepiando Em me arrepiando Me der logo queridinha que eu já to me arrepiando É isso aí, viu? Silvalhando, viu? Paralhando aí na acordeão, né? E bandido aí, ó. Não, terminou, fui. Já ia cantar de novo. Muito bom. Obrigado.